Ave Maria Rogai por nós, os pecadores Abençoai esta terra morena Seus rios, seus cantos e as noites serenas Abençoai as cascatas e as borboletas Que enfeitam as matas Ave Maria Cremos em vós Virgem Maria Rogai por nós Ouve as frances, murmúrios de luz Que os céus acendem e o vento conduz Conduz a vós Virgem Maria Rogai por nós Ave Maria Cremos em vós Virgem Maria Rogai por nós Ouve as frances, murmúrios de luz Que os céus acendem e o vento conduz Conduz a vós Virgem Maria Rogai por nós Virgem Maria Vós 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 Virgem Maria Vós 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 Legenda Adriana Zanotto